Fala galera, aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vou estar falando aí uma novidade para todos vocês Onde e como assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado? É isso mesmo, eu tenho informações pra vocês galera, importantíssimas, informações quentinhas que saiu agora recentemente Sobre o filme de Jujutsu Kaisen dublado Mas para vocês entenderem melhor galera, aí onde e como assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado É só vocês ficarem até o final do vídeo e aí deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky Nessa Topanet que cresce a cada dia mais Claro, se você quer o aqui de paraquedas, é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho Para não perder mais nenhuma novidade sobre Jujutsu Kaisen e o mundo dos animes A minha meta galera, pra esse ano aí, estamos acabando o ano de 2022, é bater 100 mil inscritos E eu conto com a ajuda de todos vocês Mas claro aí, batendo sempre a meta semanal, que é aí pelo menos 10 mil inscritos No caso, estamos chegando a marca de 40 mil inscritos aqui no canal E quando eu bater 40 mil inscritos, vou fazer uma divulgação em massa E todas as pessoas que tem um canal no Youtube, assim como eu E quer ser divulgada aí, independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Para você concorrer é simples, só se inscrever, não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E ativar o sininho, beleza? Na descrição galera, eu vou deixar meu Instagram pessoal Que é arroba, underline, Gleison Rodrigues E também aí, o meu Instagram do canal Que é arroba, canal do Bucky, tudo junto E abaixo, o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes E divulgar o seu conteúdo Se você é Youtuber, você pode ir lá Divulgar o seu conteúdo Tem mais de 15 ADMs aí Nos 5 grupos do canal E mais de 200 pessoas em cada grupo Então aí, se você não conseguir entrar Nesse grupo, você pode ir Nos meus vídeos mais antigos, que tem um grupo 1 Grupo 2, grupo 3, grupo 4 Enfim Então galera, falado todas essas coisas, eu vou mandar um salve Para as pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve aí para o Igor Kalistenia Para o Fabin Para o Ângelo Gabriel Para o Luiz YouTube Oficial Para o meu amigão aí Ilume HXplay Para o meu amigo que sempre comenta Orlando Souza Para o Mike Para o meu amigão aí VWnerd Para o Edith Animes E para o Victor Jogos Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera, é simples É só deixar qualquer comentário E a hashtag no final Canal do Bucky Tudo junto Beleza? Falando todas essas coisas Bora começar Bom galera Aí a Crunchyroll Divulgou recentemente Aí que o filme de Jujutsu Kaisen Zero Estará disponível Tanto dublado Como legendado Bucky Que dia? No dia 21 de setembro É aquelas coisas que eles chamam aí de dublagem De toda quinta-feira Eles trazem animes Dublado toda quinta-feira A Crunchyroll Ela está com uma situação Agora sobre isso E Jujutsu Kaisen Não poderia estar de fora Agora nesse mês de setembro Então no dia 21 de setembro Galera Jujutsu Kaisen Zero Estará disponível aí Na Crunchyroll Mas vocês me perguntam Bucky Eu não tenho a Crunchyroll Eu quero assistir o filme de Jujutsu Kaisen Dublado Mas eu vou passar pra vocês galera Mais pro final Antes que eu quero falar pra vocês Que esse filme Ele é perfeito 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 Ele não tem o Yuji Itadori Mas ele tem como protagonista aí Yuta É isso mesmo Vamos ver a história aí De Yuta Relacionado aí A sua vida Até nos dias Atuais Então é muito importante Vocês que assistirem A primeira temporada De Jujutsu Kaisen Assistir Jujutsu Kaisen Zero Porque é um filme Bastante interessante E ele aí correlata As coisas que estão acontecendo Atualmente No mangá De Jujutsu Kaisen Bom Como vocês perguntaram galera No caso Se vocês não tem a Crunchyroll Vocês querem assistir O filme de Jujutsu Kaisen Zero Dublado Eu vou passar aí Sites E aplicativos Para vocês assistirem Mas lembrando galera Nesses sites E aplicativos Dublado Só vai estar disponível No dia 21 de setembro E legendado Ele vai estar disponível Atualmente Como assim Bucky Não entendi Se vocês querem assistir O filme de Jujutsu Kaisen Legendado Esses sites E esses aplicativos Eles já tem disponível Se vocês querem assistir Dublado Vocês tem que esperar Até dia 21 de setembro Bom Então vamos lá Os aplicativos galera Gratuitos Para vocês assistirem O filme de Jujutsu Kaisen Zero É aí O Better Anime Cinevision V6 Goiaboo Animes Animes Brasil Animes TV Animes Play Homura Animes E X Animes No caso galera Se vocês tem um outro aplicativo Pode estar comentando aí E lembrando a vocês galera Esses aplicativos Só foi testado Em aparelho Android Eu não cheguei a testar Em iOS Se vocês tem aparelho iOS Também comenta Em qual aplicativo Vocês estão assistindo Mas continuando Temos aí agora galera Os sites são Better Anime Lovers Anime Sub Animes E o Animes E o Animes Ponto site Lembrando galera Para todos vocês Está no momento Legendado Dublado Só a partir do dia 21 de setembro Beleza? Mas o filme galera Está perfeito 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 Eu assisti nos cinemas E também assisti aí Nesses aplicativos Que eu falei para vocês Aí mais precisamente Assisti no aplicativo Cinevision V6 E também cheguei a assistir Aí no site Sub Animes Beleza? Galera Me ajuda aí Com o like Com o comentário Com o compartilhamento Porque eu faço aí Testes em todos esses aplicativos Eu faço em teste Em todos os sites Então assim É muito trabalhoso Fazer tudo isso Para trazer um vídeo Informativo Para vocês E o seu like Vai estar me ajudando Aí a continuar Cada dia mais E lembrando galera Aí embaixo Tem um desenho Aí de um cifrão Onde você clicar É uma ajuda Para o canal Ele vai de R$2 A R$50 O que vocês puderem Galera Ajudar o canal Será aí De bom grado Se você puder ajudar R$2 Que hoje em dia Basicamente Não é nada R$2 Vou estar aí Agradecendo A todos vocês Aí com muito Obrigado E sempre Mandando um salve Para vocês Aqui no canal E galera O canal aí Tá com quase 40 mil inscritos E o buck aí De 40 mil inscritos Vai ser o buck aí Quando bater 100 mil inscritos Quando bater 150 200 mil Enfim O canal vai crescer Vocês vão crescer aí Junto com o canal Porque o canal Não é meu O canal é de todos nós aí Que curtimos animes Que curtimos Aí a cultura otaku Curtimos aí A cultura geek Beleza Então galera Agradeço Vocês ficaram Até o final Do vídeo E como todos Vocês já sabem Eu vou ficando Por aqui Um abraço Do buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau